Entidades sem fins lucrativos que acolhem idosos, crianças e pessoas com deficiência precisam estar certificadas pelo Sistema Único de Assistência Social. Mas nesse período de pandemia, o governo federal prorrogou a data para a apresentação dos documentos necessários para continuar recebendo benefícios. Agora o prazo termina no dia 31 de dezembro. A certificação das entidades beneficentes de assistência social, SEBAS, permite que as instituições sem fins lucrativos tenham benefícios como isenções de impostos. O SEBAS é uma certificação que promove também a priorização de entidades e organizações da sociedade civil na defesa, promoção, garantia e assessoramento de direitos sociais. Para facilitar o acesso das instituições ao certificado, o Ministério da Cidadania prorrogou pela terceira vez o prazo para a apresentação de documentos, informações e requerimentos de renovação. Essa portaria autoriza, então, ao Ministério da Cidadania publicar as decisões somente a partir do dia 31 de dezembro de 2020. A Vila do Pequenino Jesus, em Brasília, por exemplo, atende 70 pessoas com múltiplas deficiências. O local vive de ajuda do governo local e de doações da sociedade. Para o coordenador, ter um tempo a mais para conseguir o SEBAS é fundamental neste ano difícil de pandemia. Essa prorrogação é, assim, um olhar bem inclinado mesmo às instituições que estão sofrendo nesse momento com o coronavírus. Agora, quem mais precisa pode continuar contando com o acolhimento da instituição. São três anos aqui e gosto muito daqui.